Bom dia, senhoras e senhores. Dando continuidade às nossas atividades do mês nacional de ciência e tecnologia, hoje teremos mais uma rodada de palestras dos nossos pesquisadores e cientistas do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. Teremos Tobias Meckles e Karsten Renssel, doutores e pesquisadores do CBPF. Passo a palavra agora aos nossos pesquisadores e doutores. Bom, muito obrigado. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre a nossa experiência com Hackathons, sobre inovação, tecnologia e criatividade para o bem da sociedade. Então, eu sou o Tobias Meckles e essa palestra eu faço juntos com eu, Tobias e o Karsten, somos pesquisadores do CBPF. Então, a ideia é que queremos aqui falar um pouquinho da nossa experiência que tivemos organizando um recatão nesse ano. E a história atrás é que, no início do ano, com a chegada da anemia e, bom, com o lockdown, nós ficamos com, provavelmente, muitos de vocês um pouquinho, assim, incertos, o que é que vai acontecer e como é que vai ser com o lockdown, essas coisas. Aí, a gente conversou muito e decidimos que seria bom tentar realmente fazer uma coisa útil nesse tempo. E aí, bom, nós dois somos alemães, a gente segue as mídias na Alemanha e vimos que lá tinha uma coisa que tinha sido bastante comentada. E isso foi um hackathon que foi organizado lá na Alemanha, um hackathon sem fins lucrativos, mas sim para o bem da sociedade, foi organizado com institutos públicos, onde foram desenvolvidos com coisas, com software e hardware, coisas para tentar melhorar a vida das pessoas dentro dessa pandemia. Então, aí, achamos uma ideia ótima e decidimos tentar organizar uma coisa semelhante no Rio de Janeiro, um pouco na região maior. e, bom, foi isso, o nosso primeiro contato verdadeiro com hackathons. Então, nós somos hackers, nós somos realmente do assunto, tivemos essa ideia, fomos para o CBPF e recebemos um apoio enorme, realmente maravilhoso, da diretoria, de outros pesquisadores, todo mundo entrou no jogo e aí começou a nossa abertura do hackathon, que vamos falar agora um pouquinho. Então, aqui são os tópicos. Primeiro, vou falar um pouquinho o que é um hackathon. Bom, não sei, provavelmente alguns de vocês já sabem muito bem, talvez alguns já sabem melhor do que a gente, o que é, mas provavelmente ou com certeza também tem pessoas que não sabem realmente o que é isso, como a gente no ano passado, nós tivemos muita noção do que é, então vou repetir isso bem simples. Depois, o Kassim vai falar um pouquinho da nossa experiência com o nosso hackathon que organizamos, o CBPF e outras instituições, que foi o HACO-V19. E, por último, bom, nós ficamos bem entusiasmados com essa ideia de hackathon. Achamos que realmente é uma coisa que deve ser aproveitada, que é uma coisa muito útil, que traz muitos benefícios para as pessoas que participam, para, bom, pelos resultados. Então, é bom tentar motivar pessoas interessadas, que talvez também achem que seria uma coisa bom de fazer. Então, vamos dar algumas dicas, como se pode começar a se envolver. E isso realmente é uma coisa que é muito bom para os jovens, né? Então, nós já somos bem meninos nesse tipo de coisa. Mas, para os jovens, eu acho que é uma coisa maravilhosa para se enrolar. E, bom, a gente vai tentar dar umas dicas. Então, vamos começar o que é um hackathon. Bom, hackathon, primeiro, é simplesmente a junção de duas palavras. Tem o hack, o de hacker, e tem a maratona. E o hack, talvez tem que falar aqui, é no sentido de programação exploratória e não no significado alternativo como referência à vibração da segurança do computador. Então, o hack, como hacker, aquele cara que sabe bem mexer com o computador. E aí, provavelmente, alguns de vocês já têm alguma associação com a palavra hacker, como eu. Então, isso mostra, assim, o que veio na minha mente no início do ano, quando eu escutei o nome hacker, né? Provavelmente, muitos têm essas associações. Tinha um cara que sabe muito bem mexer com o computador, mas talvez tenha a tendência de se esconder atrás do computador, ficar lá trancado. E, bom, eu quero, nesse primeiro assunto, aprofundar um pouquinho essa ideia do hackathon, da imagem do hackers, para notificar um pouquinho melhor o que é. Então, vamos primeiro começar com a origem da palavra hackathon. Então, pela primeira vez, o conceito de hackathon foi usado em um evento, em 1999, em Calgary, na Cânada, onde, bom, quem inventou essa palavra, eu falo aqui com o Nitz Hovoss, que é um desenvolvedor de software, e que teve a ideia, que está trabalhando um projeto, que é esse OpenBSD, que é um projeto para produzir sistemas operacionais gratuito, e que teve a ideia muito simples. A ideia foi, bom, vamos tentar colocar um certo número, um bom número de 10 milímetros, nosso projeto, em uma sala cheia de laptops, e deixar todo mundo lá, juntos, trabalhar com um tempo definido, bem intensivo, e se todo mundo trabalha lá, vamos oferecer tudo o que precisa, sei lá, pizza, Coca-Cola, o refrigerante, o que precisa, o que quer, e vamos deixar todo mundo trabalhar bem intensivo juntos, e no final, eles vão consertar todos os defeitos que ainda estamos sofrendo com o nosso projeto. Bom, desde esse primeiro evento, seguiram vários outros eventos, em formas diferentes, mas provavelmente começou a realmente ficar grande, na volta, a partir de 2005, quando entraram grandes empresas, pegaram essa ideia. Então, em 2006, entrou o Yahoo, organizou um hackathon, nem sei se hoje em dia ainda conhece o hackathon, o Yahoo, mas com certeza conhece o Facebook, que começou com o hackathon, acho que em 2007, e, por exemplo, esse like button, provavelmente muitos conhecem, foi um produto que saiu dentro de um hackathon, e aí foi. Bom, aí explodiram, teve vários, muitos eventos, com muito interessante de participantes, em todo mundo, e, bom, no final, aqui botei o logo do nosso evento, que o Cássio vai falar. Então, a mensagem que eu quero falar aqui, que, bom, essa ideia de botar juntos um número de pessoas para trabalhar intensivo em um problema, por um tempo limitado, parece que funcionou. então, para botar um pouquinho em números aqui, vou ter uma estatística de 2006, 2018, só para mostrar que o número aqui de hackathons públicos internos de empresas realmente é uma coisa que cresce bastante, no lado direito dá para ver como se espalha esse evento de 2018 pelos países, que, bom, como falei no início, nós, que participamos nesse evento, achamos uma coisa maravilhosa, realmente com muito potencial, e a ideia é espalhar essa ideia para botar o Brasil, talvez, nesse mapa aqui. Então, com isso, eu falei do hackathons, mas não expliquei o que é que é um hackathons, então, vamos lá, o que é que é um hackathons? Então, na forma tradicional, é simplesmente uma competição de desenvolvedores, onde um desafio é apresentado, equipe se forma, essas equipes constroem projetos que podem ser de software ou hardware, isso quer dizer desse planejamento, aquele desenvolvimento, e no final de um tempo definido, eles apresentam os resultados aos juízes, que depois julgam e acham um vencedor. E o importante é que tudo isso, como já falei, é feito dentro de um horário bem curto, tipicamente 24 a 48 horas. Bom, esse evento tradicional talvez seja um pouquinho mais ligado à tecnologia, as coisas, mas a ideia de juntar as pessoas para trabalhar em princípios funciona bem, então, no momento estamos observando que se formam vários outros tipos de hackathons não tradicionais, e de forma mais geral, se pode falar que um hackathon nessa vista mais não tradicional é um exercício no desenvolvimento de ideias ou soluções para problemas e tudo isso dentro de um prazo muito reduzido. Então, um pouquinho lembra do que normalmente a gente chama de um, talvez, um brainstorming, mas é muito além disso, porque no brainstorming pessoas se juntam por algumas horas e pensam em ideias, mas o hackathon vai muito além, então, você pensa de ideias, mas depois o importante é que você bota a mão na massa, trabalha no seu problema, chega até um final que você apresenta, então, vai muito além disso. Bom, agora a gente poderia falar de variantes diferentes, de hackathons, que levam a startups, que se ocupam com open source de várias formas, mas, provavelmente, isso não é tão interessante e vamos tentar ser um pouco mais concreto. Então, vou falar aqui de três coisas que eu, pensando, caso eu pensamos, achamos que poderiam ser mais interessantes. Então, primeira coisa, por que uma pessoa iria organizar um hackathon? Qual a motivação para organizar um hackathon? Segundo, quem pode participar num hackathon? E terceiro, bom, se eu participo, por que eu iria participar num hackathon? O que é que são, quais são os benefícios para mim de participar num hackathon? Então, vamos começar com a motivação num cenário, vamos falar, mais simples. Bom, num cenário mais simples, tem alguém, que pode ser uma pessoa, uma empresa, uma instituição, de certa forma, uma sociedade, que tem um certo problema específico para solucionar. Mas, o que falta é, talvez, a expertise e o conhecimento particular, talvez experiência, ou simplesmente boas ideias. Então, nesse caso, esse alguém pode organizar um evento, como falei, tipicamente entre 24 e 48 horas, onde ele simplesmente passa esse problema com o desafio para pessoas que querem se inscrever para esse evento. O importante é que ele não só bota o desafio, mas também convida um grupo de mentores, isso são especialistas, que vão explicar ou ajudar as pessoas, os hackers que participam, os, vamos falar, os detalhes, coisas específicas dos problemas. Então, os hackers vão ter ajuda para um grupo de mentores. Bom, depois temos hackers, aquelas pessoas que estão simplesmente interessadas nesse desafio, nesse tipo de problema, que se encontram no vento, que formam equipes e trabalham em soluções que eles acham boas ideias, assim, para solucionar o problema, com a ajuda dos mentores. Bom, e aí, a motivação de organizar isso é bem óbvio que é dentro de um prazo muito curto. Se vai ter propostas para soluções para o seu problema. Então, o importante aqui é em curto prazo, mas o importante que eu acho que é muito importante também é que essas sugestões, essas propostas vêm de pessoas que são tipo fora da caixa. Então, você vai se muitas vezes surpreender provavelmente com o caminho que foi escolhido para achar a solução, com a solução mesmo. Então, tem tudo isso de ter um grupo que está um pouquinho fora do seu pensamento, um grupo muitas vezes diverso que você tem certa sinergia que vai te surpreender. Então, isso é bem importante. Agora, um outro cenário que também é muito usado é que você não tem só um problema específico, mas você tem algum conjunto de problemas que são todos relacionados. E isso eu acho que vai ficar bem claro se a gente pensa no problema da pandemia, que foi a motivação do nosso hackathon. Então, nesse caso, você não tem que organizar o hackathon já com um desafio, um problema definido, mas você simplesmente bota o tópico que traz a problemática e abre um hackathon onde agora tem proponentes que podem submeter desafios dentro dessa gama de problemas. De novo, isso eu acho que vai ficar bem claro no nosso hackathon como é. Então, entra mais um jogador aqui nesse jogo que é proponente de desafios. bom, aí vai ter o hackathon onde para cada desafio importante de novo quem propõe o problema o organizador tem que também sempre ter de novo aquele grupo de mentores que são os experts para cada desafio. Então, tem que ter esse conhecimento de quando um hackathon começa com algumas ideias que dá um toquezinho e fala não, olha, tem isso, tem a mente isso, então, que sempre dá o toquezinho de um expert para ter garantia que o que está sendo tentado é realmente viável e é o que você precisa. Bom, aí, a única coisa que agora muda no hackathon é que os hackers no primeiro ponto têm que escolher para um desafio. Então, tem vários desafios, aí eles escolhem um desafio e de novo formam um keep e aí vai tudo aqui nessa volta como no primeiro. agora, quem pode participar? Bom, são os hackers, né, e como falei no slide anterior, que a motivação de organizar um hackathon é que falta expertise, experiência, ou boas ideias. Então, obviamente, que pessoas que sabem bem assim, solucionar aquele problema que tem um know-how são ótimos para o hackathon, mas o importante de novo é que essa ideia de você talvez procura soluções fora da caixa. Então, claro que depende os hackers que podem se interessar para o hackathon, depende do hackathon específico, do problema, mas de novo, o importante é fora da caixa. Então, de forma mais geral, você gosta de ter pessoas de diferentes áreas, porque você quer ter essa sinergia, você quer ter esse ponto de vista, essa criatividade de outras pessoas. Então, se você é criativo, é bom em design, sabe bem comunicar, programar, apresentar, qualquer coisa, nós recomendamos, experimente e participe em um hackathon, porque é uma experiência muito boa. Bom, da mesma forma, precisa ser os mentores. Então, se alguém gosta de compartilhar seus conhecimentos, sabe bem comunicar e realmente gostaria de fazer uma coisa útil, procure um dos hackathons que tem lá fora para realmente ajudar as pessoas e tenha essa experiência maravilhosa. Terceiro, claro que precisa dos proponentes de desafios. Então, se tem alguns problemas específicos que você tem uma ideia clara do que se precisa, procure, senão tem um hackathon onde você pode propor esse problema. E, de novo, aqui o proponente não tem que ser o mentor que sabe todos os detalhes do problema. O jogo do proponente de um desafio aqui é saber muito claro, tem uma visão muito clara do qual é o problema, tem que explicar muito bem qual é o problema que ele gosta de ter uma solução. agora os detalhes, aí entra nos mentores e, bom, de novo, se tiver boas ideias, recreativos, tem alguns problemas específicos, vale a pena procurar, senão não é bom entrar em algum hackathon. Então, aqui, essa imagem mostra aquela ideia que, um hackathon mesmo, é muito importante ter um trabalho dentro de uma equipe. então, tipicamente, o formato de pessoas com backgrounds diferentes, então, o importante é trabalhar em equipe, então, comunicar bem e trabalhar juntos em alguma coisa. E, de novo, como já falei, o importante é experimentar e participar. Bom, mas por que que eu deveria participar? Então, qual é o meu benefício que eu ganho em participar? Bom, primeiro, você pode usar suas habilidades para trabalhar em soluções que são urgentemente precisadas. Eu acho muito importante que você aprende a estruturar um projeto e terminar em curto prazo. Eu acho que isso é um ponto muito relevante e muito bom também porque isso dá uma satisfação muito grande se você chega lá com alguma ideia, você trabalha intensivamente com um grupo de pessoas e não é só ter essa ideia, você vê passo a passo como essa ideia se realiza e depois você tem um produto que vai ser apresentado para um juiz. do que vimos no nosso recatomisso realmente dá muita energia, uma energia muito boa e é uma coisa realmente que pode trazer a grande satisfação. Claro que nesse processo você pode encontrar amigos com interesse milhares, você tem uma grande oportunidade para aprender novas coisas com os mentores, com os membros da sua equipe, você pode assim construir a sua própria rede de interesse que talvez em algum momento pode decidir um pouquinho sobre o seu futuro profissional, eu acho isso muito importante hoje em dia, a gente não está mais restrito pela geografia, mas a gente pode construir a nossa rede global pelos interesses e, bom, claro, você pode ganhar um prêmio, mas botei aqui entre brackets, porque isso não é o primeiro objetivo, eu acho que realmente seria mais divertir-se e realmente pegar essa energia e essa sinergia de aprender as coisas, então, no nosso recatão que foi realmente para solucionar problemas da sociedade, a gente sempre gostou de falar que o importante aqui é aprender e ajudar, que eu acho que são duas palavras que, conceitos que combinam muito bem e são bem importantes. Então, isso seria a primeira parte do que é um hackathon, espero que conseguisse desfacar um pouquinho essa ideia de que não é só um evento de nerds, de pessoas que gostam de se esconder atrás do computador, mas sim, é uma receita, é tipo um copo de inovação, cinco copos de tecnologia, uma mão grande em moção, mil colheres de amizade e uma pitada de força e ação. Então, isso é a primeira parte e agora vamos para a nossa experiência com o Hakubit, que o Casco vai falar um pouquinho. Eu vou sair aqui. 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 Boa tarde a todos, eu agradeço também, muito obrigado pela Hakubit, e nessa segunda parte eu vou falar sobre o Hakuton Hakubit 19, o Hakuton que organizamos no meio desse ano. Qual foi a ideia? Já se passava, acho que foi duas semanas de quarentena em março, quando o Tobias me contou sobre esse Hakuton que se dedicou a encontrar soluções para viver em tempos de Covid-19. E queríamos saber se poderíamos admirar um Hakuton aqui, aqui no Brasil, um Hakuton que ajudaria o Brasil a enfrentar os efeitos do do Covid-19. queríamos usar a criatividade de quem está sentando em casa devido ao Covid-19. O problema foi que todos estão presos em casa, portanto um Hakuton regular não era possível. Devemos organizar um Hakuton online e pensamos que cientistas como os cientistas do CDPF tiveram expertise para organizar tal evento. No final, a CDPF e o Cruz e a LNCC organizaram o Hakuton juntos. E demorou menos de dois meses desde a ideia original até a implementação. Então, como funciona um Hakuton online? Como você organizar um Hakuton online? Você tem o time, a equipe dos organizadores e eles precisam de duas ferramentas. Uma ferramenta a gente usou foi Slack. Slack é um aplicativo muito parecido com WhatsApp, é uma ótima ferramenta para trocar mensagens, documentos, etc. Mas precisamos também de comunicação face a face. A gente usou Zoom. Aqui é um screenshot de uma dessas reuniões. não sei, Tobias, talvez lembra. Sim, as reuniões todo dia, várias horas. Foi muito interessante, porque foi interessante de ponto de vista um pouquinho cultural, porque sempre chegava um momento quando os alemães queriam talvez terminar um pouco mais rápido, os brasileiros gostaram ainda de comunicar um pouquinho. então foi uma coisa interessante, mas que ocupou realmente dois meses da nossa vida bem intensivo, na verdade todo mundo que participou, mas foi maravilhoso, como já falamos, um apoio, a empolgação de todas as pessoas, eu acho que assim, comparando agora de novo, provavelmente na hora de amanhã se você chega numa diretoria e fala que gosta de organizar isso, ele só não é realístico, mas aqui vai lá, vamos lá, tenta, a gente teve liberdade total, apoio 100%, então foi uma coisa muito boa, é isso. É, concordo, concordo, foi ótima essa experiência. Como Zoom, podemos organizar pequenas reuniões, mas bem como grandes palestras também, que foram então transmitadas para o YouTube. Então, aqui, aqui, mais uma vez, tem o equipe dos organizadores e aqui as equipes dos recas, os participantes, e agora a gente pode comunicar com eles e eles podem comunicar com outras equipes também, usando o Slack ISU. Acho que o Tobias pode clarificar também, acho que o Rappovitz foi um grande sucesso, aqui tem vários números do Rappovitz. Tinha mais de cinquenta ordenadores, setenta e dois horas, quase mil participantes, duzentos e vinte desafios, cento e vinte mentores, e mais de vinte e cinco mil mensagens trocadas no Slack, estava dando mais de trinta horas de YouTube, quase doze mil YouTube views e no final a gente tinha oitenta e dois projetos. Eu disse que o Rappovitz foi um hackathon brasileiro, mas a realidade foi diferente. Aqui é um mapa de participantes, a maioridade dos participantes foi do Brasil, mas participantes dos Estados Unidos, da Europa, África, Austrália e Ásia também. E, claro, sem apoio de várias empresas, o Rappovitz não pode sucesso. Estamos orgulhosos de que eles nos confiam agora essa organização. Ok, no final, quem ganhou? tínhamos um comitê de juízes independentes que avaliou todas as contribuições, tivemos vencedores em várias categorias que foram anunciadas em uma cerimônia online, e eu vou mostrar, temos tempo para dois exemplos, vou mostrar dois videoclips, dois pitches, cada equipe teve que apresentar um pitch, um argumento de venda, e eu vou mostrar dois clipes aqui. Primeiro é o clipe do equipe Hacovit Aveira. Oi, está sem áudio. Sem áudio? Sem áudio? Isso. Vamos ver, vamos tentar de novo. Desculpa. Desculpa. Mais uma vez. Acontece, gente, coisa assim ao vivo. É, fisco. Sem problema. combater a pandemia virtual. Está ouvindo agora? Agora tem áudio. ...com as feitas no ao longo do último tempo. A disseminação de conteúdo virtual na internet tem que tem temas de discussões, noticiários e trabalhos de pesquisa. Não é à toa que nesse raciocão vimos tantas propostas de desafios e vontades para esse tema. E eu faço parte da equipe Hacovit Aveira, com o Cláudio, a Natália, o Henrique, Compartilhamos o conhecimento em áreas como física, computação, matemática e administração. Temos atuado tanto no mercado quanto na pós-graduação com o desenvolvimento de aplicações voltadas para ciências e didáticas. A solução que propomos para esse desafio foi inspirada não só nos relatos sobre esse problema, mas também nos perfilos que transferiam realidades na nossa expertise em análise de complexos e também na Operação Serenata do Amor, um projeto voltado para monitoramento dos gráficos públicos dos parlamentares no Brasil. Para apoiar a verificação das notícias falsas que estão circulando nas redes, especialmente agora no caso da pandemia, nós dividimos nosso projeto em algumas etapas principais. A primeira delas, nós coletamos dados do Twitter, procurando por termos que são mais pesquisados no Google. Usando esses dados, nós construímos uma rede de usuários e buscamos identificar os seus principais influenciadores. hoje, a nossa rede, construída em apenas dois dias, conta com mais de 90 mil notas. Usando essa identificação de licenciadores, nós propomos fazer uma varredura no conteúdo das mensagens que estão sendo compartilhadas por eles, a fim de verificar se já existem notícias ou até mesmo artigos científicos que se cortem as suas afirmações. Com os resultados, nós contamos com a ajuda da Vera, nosso bote de verificação que dispara mensagens no Twitter e convida os usuários a auxiliar nesse processo de verificação das mensagens que são pintadas por esses influenciadores. A ideia é fazer com que os usuários participem desse processo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu vou usar a minha conta no Twitter para publicar o tweet e vamos ver como a Vera vai se comportar. Eu vou publicar aqui que a vacina foi encontrada e segunda-feira acaba o isolamento. Vou publicar, e vamos ver agora o que a Vera vai falar para a gente. A ideia é que essa verificação seja feita com os influenciadores que identificamos na nossa análise de eles. É importante colocarmos os usuários nesse vídeo porque assim a gente pode criar uma consciência de impacto negativo que os fake news têm nas nossas vidas e também na sociedade. Além disso, convidamos os usuários a denunciarem os fake news usando a hashtag chama a Vera. Assim, nós futuramente vamos poder incluir essas denúncias também no nosso processo de verificação de fake news. Uma grande vontade dessa nossa solução é que identificando os influenciadores dessa rede a gente pode apoiar o processo de tuteladoria que muitas vezes ainda é feito manualmente por diversos períodos de comunicação. A média e longo prazo nós esperamos que a Vera possa dar um feedback ainda mais rápido sobre o embasamento dessas informações que são compartilhadas na rede. Com essa solução nós estamos em passo adiante em comparação às abordagens atuais trazendo aspectos de um outro planejamento e uma maior participação da sociedade no combate aos equilíbrios. Estamos engajados e expostos a continuar o desenvolvimento dessa solução. Vamos juntos compadrer essas pandemias a virtual e a real. Ainda tem tempo para mais um? Talvez metade. Não? Ok. Sim, tempo sim. Tá, tá, valeu. Ok. Tá bom. Eu acho que... Segundo exemplo é uma conversão chamada Trecas e Camila vai explicar. Ah, desculpa. Chamada Coviseg, não Trecas. Somos a equipe Coviseg. Estamos atacando o desafio D051 cuja nossa proposta é utilizar a tecnologia de inteligência artificial para ajudar nos diagnósticos de pacientes com Covid-19 fazendo isso através da segmentação de tomografia escutadorizada. É importante precisar que é um software desenvolvido no Brasil. A nossa equipe é formada pelo Naum, Sá e por mim, Gabriel da Silvoreta. A tomografia computadorizada é um procedimento clínico que vem crescendo ao longo dos anos. Exames feitos em pacientes de Covid-19 apontam lesões pulmonares causadas pela extensão do vírus. A análise das imagens provenientes desse exame serve para mostrar aos especialistas como planejar o tratamento do paciente com Covid-19. As análises podem demorar horas, ou seja, cada segundo poupado nessas análises pode salvar uma vida. Essa imagem, por exemplo, mostra três classes de lesões diferentes, separadas por cores, isso numa tomografia computadorizada. A demora na análise pode ser proveniente da dificuldade de encontrar determinada lesão nas imagens da tomografia. Além disso, é necessário um especialista para determinar as áreas da imagem as computadorizadas na análise. O problema é que em alguns casos graves, medidas precisam ser tomadas com urgência. em alguns casos, não há radiologistas à disposição. Isso diminui ainda mais a velocidade de diagnóstico. Algumas técnicas de inteligência artificial já foram aplicadas para o reconhecimento de problemas associados à imagem radiológica e obtêm uma precisão de diagnóstico igual ou um pouco superior à humana. Com o intuito de auxiliar o diagnóstico das lesões causadas pelo Covid-19, utilizamos técnicas de deep learning com arquitetura de nets para gerar uma rede capaz de estimar as regiões de pulmão que foram danificadas pelo Covid-19. Na primeira imagem, temos uma ilustração da evolução do processo de aprendizado da rede. Na segunda, mostramos que a rede generaliza bem seus resultados para dados nunca vistos, pois a validação possui o mesmo comportamento que o seu treinamento. Porém, o custo computacional para isso é muito grande, fazendo necessário o uso de GPUs para o desenvolvimento dessa tecnologia. No entanto, para aplicá-la em campo, não é necessário o uso de GPU, pois o modelo já estará treinado. Nosso poder computacional inicial veio das GPUs da NVIDIA, acessadas por meio da plataforma Google Collab. O que esperamos é que esse tipo de abordagem indique aos médicos as áreas da imagem a serem priorizadas na análise, agilizando o processo diagnóstico. Além disso, com as estimativas da rede, os médicos, no geral, serão capazes de identificar as áreas de interesse numa imagem sem que seja necessária a presença de um radiologista especializado para isso. Isso irá ajudar em regiões onde não é possível ter radiologistas disponíveis a todo momento. Para que o potencial da rede esteja explorado ao máximo, é necessária uma quantidade grande de dados médicos. Contribuições de profissionais de uma instituição como a Fiocruz, por exemplo, seriam de extrema importância. Aqui, vemos exemplos de negócios que utilizam inteligência artificial especificamente para a medicina. Destes, apenas a startup 3778 é brasileira. Portanto, vemos que investimento de parceria externa é um potencial de crescimento desse mercado aqui no Brasil. O objetivo é que este projeto auxilie o nosso sistema de saúde, que muitas das vezes carece de profissionais especializados, principalmente durante esse momento delicado que estamos vivendo. Além disso, a rede possui potencial de ser aplicada para outros tipos de exames de imagem, como mamografia e ultrassom. Vale ressaltar que a aplicação dessa tecnologia seria de extrema significância, pois além de ajudar na luta que o mundo enfrenta neste momento, faz parte de uma grande inovação tecnológica no Brasil. Gostaríamos de agradecer à organização do RACOVID-19. Muito obrigado. Então, esse foi, mas esse foi apenas dois exemplos dos projetos. Houve muitas outras contribuições muito boas. Você ainda pode ir ao nosso site e navegar pelos projetos. E agora a gente vai voltar para Tobias. Doutores? Gostaria de agradecer ao doutor Castel e ao doutor Tobias Nicledes. Não tem mais nenhum não. Não temos mais, infelizmente. E agradecer a toda a equipe do CBPF. vocês precisam apresentar mais alguma coisa? Bom, a gente queria ainda apresentar dez minutos, pensamos que teria cinquenta minutos, não? Sim, pode. Tá, vamos. Pode apresentar. Perfeito. Uma apresentação que o pessoal aqui pediu para que... Desculpa por interferir, mas porque talvez isso seria a coisa mais útil para se tiver jovens interessados, que a gente só dá umas dicas rapidinho. Ótimo, ótimo. A ideia é bem rapidinho, só como posso me envolver. Não, sem problema. Vamos apresentar. Então, a gente vai dar aqui algumas dicas e pode ficar bem calma, não precisa anotar as informações que a gente passa porque, bom, primeiro vai ser gravado, eu acho que é esse seminário, se não, podem anotar um desses dois e-mails, escrever para a gente e a gente passa as informações por PDF. E temos que falar que essas são dicas totalmente subjetivas da nossa, da experiência dos nossos estudantes da gente. Então, vamos lá, rapidinho. Primeiro, preciso saber programar. Bom, eu acho que já ficou bem claro, isso depende do hackathon, mas muitas vezes não precisa ser aquele cara que sabe programar, mas outras habilidades são muito úteis. Vídeos, vocês viram, apresentações, dependem de pessoas que talvez sabem falar bem, sabem fazer boas gráficas. O pitch que a gente viu agora, a apresentação do resultado final é uma coisa importante e é muito importante ter as pessoas que entendem vender a bom com o assunto. E é bom juntar a pessoa que sabe bem de tecnologia, juntar com uma pessoa que sabe bem apresentar porque um pode aprender do outro para o futuro é importante, para uma vida profissional. Então, mas, o que acontece se eu estiver interessado em aprender a programar? Como eu faço? Então, aqui a gente tem uma lista simplesmente de coisas diferentes que nós achamos bom. Então, quem quiser pode dar uma olhada. Então, isso é para quem não sabe nada a programar, mas gosta de videogame, qualquer coisa. Larga esse videogame um minuto, pega um desses aqui joguinhos, scratch, é um joguinho, mas você vai aprender a programar. Pega uma coisa, olha esse que a gente botou, vocês, vale a pena investir um tempinho nessas coisas. É divertido e se pode fazer aqueles joguinhos aprendendo coisas. Então, a gente montou um monte de coisas sobre esse altão. Aqui o Python, que já é mais avançado, mas nós achamos uma linguagem ótima que vale a pena para todo mundo, quem gosta um pouquinho talvez de números, qualquer coisa, senta lá, aprenda. Aqui vamos dar umas dicas de saias que vem de estudantes. Alguns são gratuitos, alguns precisam pagar um pouquinho, mas acreditamos que não muito. Então, hoje em dia, é muito bom a gente não ficar mais isolado. Todo mundo que tem um computador, que tem acesso à internet, pode fazer um curso, reserva algum tempo na semana para aprender, porque se vai ganhar muito. Não é aquela coisa que faz aquele joguinho todos os dias, não, aí você desenvolve, você cresce, cresce aprendendo. Então, tem esses websites que pode, a gente pode dar para vocês. Aqui tem, se você já tem, já sabe programar ou já está ligado e está querendo saber, então, como é que eu conecto, como é que, onde é que eu faço, acho, os desafios, tem aqui umas dicas que uns sites que pode achar desafios, pode conectar com a comunidade de novo. Isso são, bom, sugestões pessoais, mas quem está interessado, dá uma olhada, vale a pena. E, finalmente, se está interessado em hackathons, como achar um hackathon? Bom, a gente fez todo o nosso hackathon no DevPose. Tem outros sites, mas pode olhar. Aqui, eu só tirei rapidinho ontem a próxima hackathon oferecida em DevPose é relacionada à mudança de clima. Bom, tem uma ótima, igual a pandemia, tem problemas bem óbvios aqui na nossa frente, vocês são jovens, vocês já são os velhinhos, os jovens vão ter que enfrentar uma realidade provavelmente complicada por causa desses desafios, se ligam, ficam interessados, crescem e vale a pena dar uma olhada. Então, com isso, eu acho que vem a nossa última mensagem que é, bom, somos cientistas, somos suspeitos de 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 falar, mas a nossa mensagem é acredite na ciência, o importante, bom, para nós, somos cientistas, é importante que nós acreditamos, bom, nosso nosso bom, bem subjetivo é que acredita na ciência é uma das coisas importantes que nós criamos e o bom é que não precisa só acreditar na ciência, mas a ciência é uma coisa que vocês podem participar, vocês podem se conectar com as pessoas, vocês podem se formar suas próprias opiniões e isso é a nossa que gostaria de transmitir para vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Excelente, excelente. Tomara que eu aprenda também, vou tentar. Sim, sim. Não, e realmente é, eu espero que fique claro, não é uma coisa que todo mundo pode participar, todo mundo tem alguma coisa para ganhar aí e o nosso objetivo realmente é que achamos que uma coisa muito útil e que o Brasil pode ganhar com isso, então temos essa ideia, né, que vale a pena espalhar esse conceito do hackathons para o bem da sociedade, para o Brasil que pode ganhar muito com isso. Com certeza, com certeza. Agradecer, né, mais uma vez a vocês pela excelente palestra, adorei, né, acredito que todos tenham gostado, agradecer também aos colegas do CBPF, né, que até agora estão fazendo uma excelente apresentação, né, e parabenizar novamente, né, vocês e dar um bom dia, né? Obrigado. Até uma próxima vez, bom dia, gente. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.